Copa do Brasil, agora é o jogo, é aquele jogo que teve, deixou de existir, quem assistiu não houve, quem foi deixou de ir, que o jogo verdadeiro foi agora, Aparecidense e Ponte Preta. E deu Aparecidense, gente, aí, pra não deixar dúvida, dois tocos nas costas da macaca aí, né, da Ponte Preta, puff, implugiu, ó, foi, Aparecidense passou com o rolo compressor, meteu dois tocos, duas azeitonas aí na sacola aí da Ponte Preta aí, ó, botou a pique essa ponte aí, ó, aí foi, né, STJD, tribunal, tudo bem, não tô discutindo direito, direito de cada um tem que ser preservado, né, Buscou direito, conseguiu o jogo, aliás, conseguiu novo jogo, que aquele não existiu, né, então quem foi naquele jogo não foi, você estava lá, mas não estava, você gastou dinheiro e gastou mesmo, né, e agora foi o jogo pra valer, dois toquinhos aí nas costas da macaca, Aparecidense se impõe, despachou a Ponte, ó, tchau, tchau Ponte, e avança na próxima fase da Copa do Brasil 2019, né, depois de longa disputa no STJD, eles se enfrentam, da primeira fase, ó, nós já estamos na terceira fase, gente, vai entender isso, a Copa do Brasil tá na terceira fase, e agora um jogo da primeira fase, né, tribunal é isso, vai pro tribunal, não sei, vai, vai, então agora ela vai jogar o jogo da segunda fase, pra depois chegar a terceira fase, onde já tá todo mundo se embolando, engalfeando na terceira fase, a Ponte Preta e a Aparecidense estavam na primeira fase, estavam, sabe quando você tá jogando ali, aí tu dá um reset, aí voltou, foi assim, voltou pra primeira fase, deu ali um, deu um ESC, voltou tudo, zerou, zerou, né, então tá aí. É, a equipe Goiânia eliminou com gols de Alex Henrique e Washington, né, o próximo adversário aí da Aparecidense vai ser o Bragantino, mas não é de São Paulo, é do Pará, Bragantino do Pará, então apesar da revolta por ter que jogar novamente, quer dizer, os jogadores da Aparecidense, a partida que já havia vencido, né, então ela tratou de despachar a Ponte, implodiu a Ponte pra não ter problema, 2x0, né, pra evitar que a Ponte entra com recurso aí, ah, eu perdi 2x0, não, porque eu não podia perder 2x0, eu só podia perder de 1, aí entra com recurso, né, ou então, ah, o jogador fez um gol de pé direito e não pode, é pé esquerdo, é de que a pouco buscam tanta coisa pra anular um jogo, né, não, eu só tô botando pilha mesmo, é, botar pilha, eu não gosto, é só isso, né, eu não sou torcedor da Aparecidense, nem da Ponte Preta, mas eu tô comentando aqui, às vezes, né, joga-se uma pimentinha na salada pra dar um gosto mais, eita, que coisinha, né, então tá aí, né, Alex Henrique e Washington fizeram o gol no estádio Aníbal Batista de Toledo e garantiram o triunfo do Camaleão, como ele é conhecido, né, em duelo remarcado na primeira fase, né, a equipe Goiânia avançou pra enfrentar o Bragantino do Pará, enquanto a Macaca vai, ah, é, é, não, sai derrotada, tchau, 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 bye-bye, não tem mais torneio Copa do Brasil, só agora pro ano que vem, se for o caso, né, então na segunda fase vai enfrentar o Bragantino do Pará, que ele eliminou o Asa de Alagoas, e tava esperando, o Asa tava, né, aliás, o Bragantino tá lá no Pará, sentado até agora, esperando desde fevereiro, assim, quem vai jogar comigo aí? Passou março, deixa eu olhar a folhinha, ô, estamos em abril, quem vai jogar comigo? Tá lá, de que a pouco, os jogadores do Bragantino do Pará mudam, vão pro outro clube, é, de que a pouco saem, de que a pouco eles ficam velhinho, gaga, e não acontece o jogo, mas vai ter o jogo agora da segunda fase, né, já estamos na terceira, vou ter jogo da segunda pra ele ir pra terceira, vai entender também essas coisas aí que STJD, quando mete a mão, meu amigo, hum, quem passar desse jogo, Bragantino do Pará e Aparecidense, vai enfrentar o Vila Nova, de Goiás, né, na terceira fase, a Ponte Preta até começou melhor na partida, mas a Aparecidense conseguiu impor dentro de casa, e não deu breche pra adversário, né, o primeiro tempo foi relativamente morno, com apenas uma chance pra cada lado, mas com o Camaleão indo para o intervalo mais confiante, né, até mesmo que ele tava jogando em casa, né, ele tava mais superior, na etapa final, a entrada de Moisés, no lugar de Nonato, melhorou a equipe Goiânia, que abriu o placar com o gol de Alex, foi lá, pum, gol, 1x0, aí a Ponte ficou, tô perdendo, e agora, anulei o jogo, é, mas perdeu, né, tava perdendo, 1x0, depois o Austin ainda acertou um belo chute, pra quê? Na trave, né, não, pra ampliar o marcador, gol, 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 2x0, dois pitocos aí, botou dois tijons lá na paredinha da macaca, né, então, tá aí, então, com isso, né, acabou aqui o negócio, aquela pendeira da STJD, quando vai pra STJD é chato pra caramba, né, meteu dois balaios aí, ganhou, razoavelmente, né, com folga, 2x0, né, então, tá aí, né, a galera também protestou no início, com faixa de STJD, uma vergonha, mas tá aí, no final, tudo foi festa, né, a torcida tava na bronca, os jogadores também na bronca, porque ganharam em campo, aí aquela situação que você vai buscar aí no YouTube, em outros vídeos, aí, o porquê esse jogo que aconteceu antes não existiu, e vai existir o jogo na primeira fase, na terceira fase, vai buscar aí, vai se inteirar aí, que eu não vou explicar mais nada pra ninguém, não, né, então, teve um público pagante de 3.973 pessoas, uma renda de 17.600 reais, só, ah, isso eu tenho no bolso, não sei, nem os 600 eu tenho, não, tá difícil, tá russo a coisa, viu, tá russo a coisa, mas tá aí, né, parabéns à parecidência, né, se impôs em campo, né, despachou a ponte, implodiu a ponte, a ponte caiu, e não deu, né, depois dessa pendeira judicial, que não é bom pra nenhum dos lados, né, a gente já tinha uma onda, um sarro, brinca, mas não é bom, né, discutir jogo de futebol fora das quatro linhas, mas, tá aí, teve que ser discutido, outro jogo, vitória, parabéns à torcida da parecidência, parabéns ao jogador da parecidência, e agora, ó, Bragantino do Pará tá lá esperando, ó, ó, de barba de molho esperando pra cruzar os bigodinhos com você, né, valeu, galera!